Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Aqui tá tudo bem graças a Deus e no vídeo de hoje é uma receitinha super fácil, eu amo essa receitinha, ela deixa a pele numa maciez gente, que quem fizer por favor volta aqui pra comentar se você também gostou, porque é super fácil, simples, com ingredientes que a gente tem em casa. Quem faz receitinha caseira com certeza tem esses ingredientes, tá bom? Vou tentar simplificar o máximo aqui, pra que você, quando você não tiver um ingrediente, você possa substituir por outro, tá bom? Então bora lá que eu tô doidinha pra preparar esse creme, pra mostrar pra vocês como é que se faz. Sua pele, além de ficar com aquela maciez incrível, vai ajudar a clarear manchas, porque nós vamos usar aqui o leite em pó, pode ser de qualquer marca, tá? Eu tenho uma colher de sopa aqui, de qualquer marca. Vai usar também o óleo de rosa mosqueta, o óleo de rosa mosqueta, ele dura muito, então vale super a pena você comprar, porque a gente usa pouquinho e ele tem efeito clareador também, vai ajudar a ativar o seu colágeno aí, vai ficar com a pele jovem, isso é maravilhoso, né gente? E vamos precisar também de um hidratante. Você pode usar qualquer hidratante que você tiver em casa. Vou usar o Nivea, tá? Ah, eu não tenho Nivea, eu posso usar o de, aquele de latinha? O meu Nivea é de latinha, eu posso usar? Pode. Não tenho nem o Nivea, tem um aqui da Johnson's, não sei, posso usar? Pode usar também, não tem problema. Eu não tenho óleo de rosa mosqueta, e aí, se você tiver óleo de coco, você pode substituir também, tá bom? Pelo rosa mosqueta, só que o rosa mosqueta, gente, quem não tem, compra, que você vai ver o tanto que ele vai virar o teu queridinho, o tanto que você vai amar. Bora lá pra receitinha? Enquanto eu tô preparando aqui, deixa um joinha nesse vídeo, aproveita pra se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos assim, ó, preparado todos os dias com muito carinho pra vocês. Eu gosto de acrescentar, como eu falei pra vocês, aqui embaixo eu tenho uma colher de sopa de leite em pó, qualquer marca. E o hidratante, gente, eu gosto de ir acrescentando aos poucos, porque nós vamos precisar fazer uma pastinha, um cremezinho, tá bom? Então, a gente vai adicionando aos poucos, porque se colocar demais, acaba que vai ficar líquido demais, e não é essa a intenção. Misturar aqui muito bem, ó, tá vendo? Eu vou precisar de mais hidratante. Mais um pouco, e aí eu vou mexer. Ah, já tá na textura que eu quero, eu gosto quando fica assim, ó. Tá vendo? Vai ficar muito gostoso de aplicar. Nossa, e o cheiro, gente? Eu amo o cheiro de leite em pó e creme nível, então, amo esse cheirinho também. Mexe, que é pra misturar muito, tirar todo o leite em pó aqui dos arredorzinhos aqui do recipiente, e dar aquela misturada. Pronto, depois disso que a gente misturou, vamos acrescentar cinco gotinhas de óleo de rosa mosqueta. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, eu vou usar o leite de, o óleo de coco. Quantas colheres eu coloco? Uma colherzinha dessa pequenininha de sobremesa, tá bom? É o que você vai colocar. Vamos misturar, mistura tudo, tudo, tudo. Olha que lindo, gente, me disse isso aqui, não é lindo. Olha, olha que maravilha que ficou. É essa a consistência, por isso que eu não falo a quantidade de hidratante, eu vou colocando aos poucos. Porque eu quero que fique assim, ó, lindo desse jeito. Ficou assim, aí pronto, gente. Faz um teste alérgico primeiro, tá bom? Depois você vai aplicar aí na pele do seu rosto. Aplica aí com as pontinhas do dedo. Pode usar pincel, mas depois faz aquela massagenzinha, tá bom? Deixa aí de cinco a dez minutinhos, e depois você retira. Lembrando que é muito importante fazer um teste alérgico. Tem que fazer todo dia? Não, não precisa fazer todo dia, não. Uma vez na semana já é o suficiente. Faz a noite, não pode sair no sol. E é isso. Pele linda e maravilhosa usando o que a gente tem em casa. Se você gostou, ó, deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal. Não esquece também de comentar, de se inscrever, né? Aqui a gente tá todos os dias. E se você chegou agora, ó, seja muito bem-vindo, tá bom? Beijo pra vocês, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.